Senhor, eu não consigo mais falar Do que se passa aqui dentro de mim Meu Deus, eu não suporto mais a dor Se é necessário assim pra te encontrar aqui Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro Sentir neste momento o que nunca eu senti Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto Não quero mais continuar sofrendo assim Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Senhor, eu não consigo mais falar Do que se passa aqui dentro de mim Meu Deus, eu não suporto mais a dor Se é necessário assim pra te encontrar aqui Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro Sentir neste momento Sentir neste momento o que nunca eu senti Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto Não quero mais continuar sofrendo assim Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz A verdadeira alegria que há desres O que é isso?